E aí pessoal, Marcelo Inchester em mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre biossegurança. O que é biossegurança? Biossegurança é um conjunto de ações que visa prevenir e proteger tanto o profissional quanto o paciente ou o cliente. Isso daí vai depender do ramo, né? Eu vou falar aqui voltado para o ramo da tatuagem. Então, como é um conjunto de ações que visa a nossa proteção, prevenção de qualquer tipo de questão que afete a nossa saúde e a do nosso cliente, é importante que seja tomado em cuidados. Uma das coisas que é requisito na biossegurança, é importante, você não pode deixar de ter. É uma caixa coletora. Aqui é onde você vai depositar todas as agulhas dos clientes que você vai descartar. Então, é interessante ter essa caixa coletora, deixar um local não assim exposto demais para os clientes, que às vezes levam criança, que mexe em tudo, é um risco de se infectar. Um outro item que é importante na biossegurança é o álcool 70. É muito importante mesmo. Para quê? Para que você faça uma boa sepsia no cliente. Ah, você vai fazer a tatuagem no braço. Você vai passar o álcool 70, vai limpar antes bem. Isso daí eu falo em outros vídeos, só que aí já são vídeos falando de outra situação, mas que envolvem um pouco de sepsia também. Você vai preparar o decalque do cliente. Você vai primeiro fazer o quê? Você vai passar o sabonete líquido, vai raspar o local e depois você vai limpar com álcool 70. Então, esse é o procedimento. Você tem que sempre limpar o local com álcool 70. Nunca deixe de limpar, até mesmo para impedir de que seja infectado o local da tatuagem. Agulha nunca reutilize, mesmo que seja no mesmo cliente, porque você utilizou a agulha no cliente. Além de que a agulha fica cega, ela pode se contaminar, porque ela vai estar exposta. É diferente da agulha lacrada. Ela está protegida. A maca é importante que seja também limpa. A limpeza da maca também com álcool 70 é muito importante. É o local que o cliente vai ficar, né? E aí muda de cliente, cada um tem um jeito. Você tem que fazer essa limpeza na frente do cliente, é muito importante. Um outro material de biossegurança indispensável é o uso de luvas. Você não pode deixar de usar luvas, até mesmo porque luva causa um incômodo no começo, mas depois você se acostuma. Um incômodo maior é você tatuar sem luva e se sujar todo. É uma segurança pessoal e é muito importante. Então são pontos da biossegurança que você não pode deixar de fazer e ter. Que são a caixa de escarpac, o álcool 70, a caixa de luvas, a caixa coletora independente da marca. Eu utilizei aqui o nome da marca, mas é importante que você tenha independente da marca. E a agulha nunca reutilize e sempre descarte após o uso. Isso daí serve também para quem trabalha com Buddy Piercing. Então utilizou ali a agulha, descarta o gelco diretamente na caixa de coletora. Ponto final. Você vai ter uma segurança aí, tanto para você quanto para o seu cliente. E óbvio que isso vai influenciar futuramente em outros trabalhos. As pessoas vão falar, não, o cara é cuidadoso. Isso é importante mesmo para até a divulgação sua mesmo. Então fica aqui a dica de hoje. É sobre biossegurança. É muito importante que você sempre tenha observância nessas questões que eu falei. Para que depois você não tenha aí um problema com o cliente que vai falar mal do seu trabalho, que não tem cuidado algum, né? Então que a gente não seja pontuado por isso. Agradeço aí a sua atenção. Dê seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.